Ah, bom dia! Está no ar o seu Imóveis em Foco cheio de novidades pra você e, é claro, pra sua casa. E o programa de hoje vai ajudar você que mora num apartamento compacto. Quer decorar, mas está sem ideias de aproveitamento de espaço? A designer de interiores, Sabrina Bolzan, vai apresentar grandes soluções que transformaram um apartamento de 60 metros quadrados num cantinho charmoso e confortável. Um apartamento de uma jovem, executiva, solteira, então a gente pôde colocar uma mesa lá na varanda, que era uma varanda pequena, mas que cabe à moradora e alguns convidados. Você ainda vai conferir a decoração de um quarto de bebê, uma proposta bem moderninha que traz o tema praia. O foco era o berço amarelo. Começou aqui, então, né? Aqui, ele tinha que ter nesse tom. O que podemos esperar do mercado imobiliário nesse segundo semestre? Especialistas dizem se essa é ou não a hora de comprar. E no quadro Dicas do Profissional, você vai ver... E hoje nós vamos falar sobre os tijolinhos que estão super em alta. Os tijolinhos realmente invadiram as casas. O revestimento que está com tudo e você vai conferir as diversas formas de utilizá-lo. Desde a proposta mais rústica, a mais contemporânea. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, aqui na TV Tribuna SBT, pra todo o Espírito Santo, no Imóveis em Foco, comigo, Roberta Salgueiro. E a gente começa o programa de hoje falando de mercado imobiliário. O mercado varejo, de uma forma em geral, começou a apresentar pequenos sintomas de melhoras, assim, bem nitidamente. Mas e o mercado de imóveis? O que nós podemos esperar nesse segundo semestre? É o que você acompanha agora na nossa matéria. Depois de um bom período de queda por conta da crise que o país vem atravessando, o mercado imobiliário começa a passos de formiga dar sinais de recuperação. Segundo uma pesquisa realizada por um grande portal imobiliário, 53% dos consumidores acreditam numa melhora neste segundo semestre. Os números que a gente vem acompanhando, tanto nacionalmente como dentro do Estado, é que o desejo é que melhore. A expectativa é que melhore no segundo semestre. O segundo semestre é mais produtivo, com menos feriado. Então, a tendência é que dê uma melhorada no mercado, dê uma melhorada na produtividade das empresas. Até porque os estoques estão cada vez mais acabando, né? Então, precisa daqui a pouquinho repor essas unidades imobiliárias no mercado, né? Tem previsão de lançamento? É quando, no primeiro semestre, as empresas começaram a tirar os produtos da gaveta, começaram a repensar nos produtos, deram um passo atrás, mas ainda estão continuando a olhar. Porque o que tem produção hoje está reduzido, né? Tem muito pouca coisa. As empresas não lançaram em três anos aí, não lançaram nada. Então, precisa rodar a empresa, precisa ter produto para oferecer, né? Que gerar negócios, né? Não dá para negar que o ambiente político piorou e muito. Mas o cenário econômico tem reagido de outra forma. É o que explica este economista. É, ainda está um pouco... O ambiente político ainda é muito complicado, né? Mas a economia, o cenário econômico, está procurando se descolar um pouco do ambiente político. O que é positivo. Você vê pelos últimos indicadores, né? A inflação está até abaixo do centro da meta, está devagarzinho. E pode acreditar, embora não pareça, o momento ainda continua propício para o investidor. O investidor continua sendo um momento favorável diante de ter ainda a possibilidade de estoques com preços antigos ainda? É, o momento é de comprar, porque os produtos estão aí, né? Tem oportunidades. As empresas querem eliminar, né? Todos os imóveis que ainda estão em produção ou alguma coisa em estoque. Então, é o momento de negociar, é o momento de comprar, é o momento de fazer um bom negócio. E você que está pensando em fazer um investimento imobiliário, vão aí algumas dicas que são essenciais, principalmente neste momento que estamos vivendo. Começar a procurar com calma, olhar as condições, analisar bem o mercado, dentro das suas possibilidades. E aí, pensando lá nos 30, 25, 30% da sua renda nessa prestação, verificar formas de financiamento, taxas de juros. Porque realmente o governo quer incentivar a construção civil. Isso é importantíssimo. A cadeia produtiva do setor imobiliário é muito grande. Vai desde um talé de cozinha até um sofá, uma televisão, uma geladeira nova. Então, é muito importante, tá certo? Se incentivar. Mas também é preciso que quem vai adquirir o imóvel, precisa também acreditar no crescimento da economia. Ou seja, que as coisas vão melhorar para que ele possa, então, ter aí um futuro um pouco mais promissor e alegre. E agora nós estamos aqui no Cresce, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Espírito Santo. E como a gente sabe, um dos principais papéis do Conselho é fiscalizar a profissão do corretor de imóveis. E para isso, acontecem sessões plenárias aqui no auditório do Cresce, inclusive esta que nós estamos acompanhando hoje, onde mais de 10 processos de profissionais que podem estar descumprindo as normas éticas da profissão inerentes ao mercado imobiliário, né, ex-presidente? Toda vez que um profissional ou uma empresa do mercado imobiliário comete uma falta ética, né, profissional da intermediação, ele é convidado, quando há denúncia ou quando é pego por uma ação da fiscalização, ele é convidado a comparecer aqui e provar a sua inocência ou não conseguindo se desencubir de provar a sua inocência, ele vai receber um apenamento. Ele vai desde uma aplicação de pena de multa até o cancelamento da sua inscrição, que ele estará impedido ao exercício da profissão e, se assim continuar a exercê-la, estará incorrendo em crime previsto no artigo 205 do Código Penal. Presidente, quais são os maiores casos hoje que estão sendo julgados? Olha, infelizmente a gente tem casos até de profissionais que podem se apropriar indevidamente de alguma quantia, pensando que não deva prestar contas que seja do seu direito, infelizmente por alguma falta de preparo. Mas a gente tem vários casos também e o próprio profissional desmerecendo os outros profissionais. Isso vai estar em julgamento hoje aqui no plenário, onde os colegas vão votar pela aplicação de pena ou absorção em relação a essa matéria. Presidente, essa sessão plenária de julgamento de processos acontece cerca de oito vezes por ano. Como é que está sendo o registro de processos? Vem aumentando ou vem diminuindo? Uma média de cinco processos ou até menos um pouco. Então, nós temos mantido uma média razoável a nível de mercado e isso não é assustador. Isso é normal, é comum. E o Daniel Alves é conselheiro federal há 33 anos aqui no Cresce. Ele está sempre acompanhando essas sessões plenárias, onde mostra mais uma vez o órgão cumprindo o seu papel. Não é isso, Daniel? É, porque o órgão está sempre em defesa do consumidor. O público o que quer é um comportamento decente, digno, honesto por parte do profissional, para ele ter segurança nas suas tratativas e nos negócios que faz, dando preferência ao corretor de imóveis, que é o único autorizado por lei a fazer a intermediação e alocação de bens imóveis. Você sabe o que é uma Teen House? Já ouviu falar? É uma mini casa para quem gosta de um estilo de vida bem minimalista, que está fazendo o maior sucesso na internet. Não é só uma moradia. Trata-se de um estilo de vida, de viver apenas com o que é essencial. E essas casas não passam de 28 metros quadrados. Esse tipo de residência é considerada praticamente uma terapia, por trazer diversas vantagens. Praticidade, fácil de limpar. Por ser pequena, aproxima as pessoas que vivem nela, ajuda a desenvolver maior senso de comunidade e traz mais liberdade, já que a casa é considerada móvel. Mas atenção, essa não é uma moradia tão barata assim de se fazer. Uma Teen House pode custar entre 90 e 180 mil reais. E aí, você curte esse estilo de vida? A seguir, tijolinhos em alta na decoração. Confira mais de 10 modelos para deixar a sua casa na tendência. E que tal um quarto de bebê moderninho, com um tema de praia? O foco era o berço amarelo. Começou aqui, então, né? Aqui, ele tinha que ter nesse tono. É daqui a pouquinho. Os quartos moderninhos para os bebês estão super em alta. E agora você vai conhecer este daqui, que além de ter uma pegada bem despojada, também traz o surf como tema. E as arquitetas Ellen Rocha e Potira Manhães foram as responsáveis por trazer toda essa modernidade para um quartinho de bebê. Fala para a gente de onde veio essa inspiração, Ellen. Sim, a inspiração foi toda da mãe. Quando eles chegaram até nós, o foco era o berço amarelo. Começou aqui, então, né? Ele tinha que ter nesse tom. O pai estava naquela onda de surfar, e aí veio a inspiração. O amarelo, o surf, nuvens, né? Daí foi toda a ideia do projeto. A gente começou pelo papel de parede, porque não tinha exatamente as cores que a gente estava buscando, porque o quarto é todo no tom de amarelo, igual a Ellen falou, do berço, que era essencial. E depois veio, a gente colocou o azul, o degradê de cinza, o branco, para dar uma equilibrada também. E aí a gente colocou, a gente não achava nenhum papel de parede que fosse moderno e atendesse esses esquisitos. Então, a gente, por que não personalizar? E aí a gente trouxe a design gráfica, que já faz um belíssimo trabalho, que é a Thaisa. E aí deu para colocar até, inserir os detalhezinhos de prancha de surf, que é uma pegada que eles estavam querendo também trazer para o quarto. E aí, como a Potira falou, a gente tenta ver o lado da cliente. Era o sonho dela ter o berço amarelo, como era o sonho dela ter as nuvens. Esse tipo de luminária, quem é mãe sabe disso, tem um precinho mais puxado. Só que o interessante mesmo foi a solução que você deu para essa mãe. Sim, são três nuvens. E você achar na internet ou em algum outro lugar, alguma loja, a cor que você quer, o formato que você quer é complicado. Então a gente achou uma pessoa que fez uma loja, especificamos a cor e saiu bem mais em conta. E o bacana também é que é um projeto que vai acompanhar cada fase da criança, né Potira? É, exatamente. Antes aqui era um quarto de casal, por isso ele tem até um tamanho legal, ele é um quarto comprido. E a gente fez um layout de forma que depois que saiu o berço, colocar a cama no local do berço, e aí onde tem as nuvenzinhas vai ficar a TV, uma mesinha de estudo. Ou seja, está um ambiente totalmente preparado para cada fase, né? Preparado para cada fase e para todos os brinquedos também. E fraldas, que não são poucas, né? Então toda a estante, as duas estantes laterais, a cama que a gente criou, no degradê de cinza, que ficou super legal, ela é toda em laca, são portas e gavetas. Agora eu tenho que fazer um comentário, que é o mais interessante, né? Que vocês trouxeram o azul, o amarelo, o degradê de cinza, trouxeram madeira, né? Como é que foi amarrar todas essas cores, todos esses elementos e criar tanta harmonia, assim, no projeto? A gente gosta muito dessa mistura, né? No nosso trabalho, a gente gosta de misturar as texturas, as cores, e claro que você tem que ter um cuidado de harmonizar tudo isso, né? Para não ficar carregado. As pessoas, às vezes, têm medo de ousar, acabam fazendo, colocando menos itens no quarto e fica pouco, né? Fica paredes em branco. Aqui não, a gente complementou todas as paredes e fechou. Fica aquele ambiente gostoso, aconchegante, que o Tiago merece. O bacana também é a sensação gostosa que vocês trouxeram através da iluminação. Isso, tem as nuvens, né? Ganhando iluminação em forma das bolinhas. E tem também o painel do berço, o painel em degradê de cinza, a gente também colocou a iluminação indireta de LED, que fica uma iluminação mais gostosa, para o bebê poder tirar aquele soninho gostoso, relaxar. Agora, se vocês pensam que todo esse ar lúdico parou por aqui, não, gente. A varanda também virou uma brinquedoteca, né? Sim, aqui são três filhos, são dois meninos e uma menina. Então, a gente não quis dar um ar tão feminino na varanda, então trouxe a cabaninha, a árvore, para medir a altura. Ficou bem legal. Ah, e além da varanda, tem a salinha íntima que dá para os quartos. A gente também personalizou nesse papel de parede, na verdade, no adesivo, colocou o nome das crianças. Também fez uma história divertida ali, mais despojada, sem ficar tão infantil, né? Então, acho que deu uma personalizada ali também bacana. Olha, nós três somos mães e a gente sabe o quanto uma mãe se realiza com o quarto do filho, não é verdade? Ah, com certeza. Muito gostoso, né? Ter o sonho realizado assim. E a gente fica feliz por atender a expectativa dela. Dicas do profissional. Oferecimento, Bazar. Móveis e objetos de decoração. 3314-2787. Olá, eu sou a arquiteta Priscila Lopes e estamos aqui na loja Arte, Reveste e Decor em Vila Velha para dar a dica do profissional. E hoje nós vamos falar sobre os tijolinhos que estão super em alta. Antigamente, os tijolinhos eram muito utilizados em fachadas, em prédios comerciais e industriais. Hoje em dia, ele foi trazido para o interior da casa, sendo utilizados em paredes de salas, quartos e varandas. E também em espaço gourmet. Atualmente, os tijolinhos, eles levam também essa ideia de conforto para dentro de casa. Então agora vamos falar em que estilos que a gente pode aplicar os tijolinhos. Esse daqui, que ele já vem pintado num tom de bronze, ele já tem essa pegada mais contemporânea. Eles são aplicados com junta seca. Já para quem gosta de uma pegada mais rústica, nós temos esses daqui que remetem àqueles tijolinhos tradicionais, antigos. Nesse caso, para essa linha mais rústica, o assentamento dele é mais espaçado, tendo um rejuntamento maior. O interessante dessas peças é que, hoje em dia, elas estão vindo um pouco mais finas, facilitando e aprimorando o assentamento. E pelo fato dele ser tão fininho, ele não consome tanto espaço na hora da aplicação. Eu sou a arquiteta Priscila Lopes e essa foi a dica do profissional da semana. E espero que vocês tenham gostado. Dicas do profissional Oferecimento Bazar Móveis e objetos de decoração 33142787 No próximo bloco, você vai conhecer um apartamento compacto, onde a designer de interiores, Sabrina Bolzan, fugiu completamente do convencional. Sabe aquela tradicional mesa de jantar que geralmente fica aqui, ó, no início do apartamento, pertinho da porta de entrada? Olha só onde ela foi parar, né, Sabrina? Pois é, ela veio parar na varanda. A gente mostra pra você esse e outros detalhes daqui a pouquinho. Você vai conhecer agora um apartamento compacto com apenas 60 metros quadrados, mas que através do projeto da designer de interiores, Sabrina Bolzan, o espaço ficou extremamente aconchegante. Tudo começou por uma obra, né, Sabrina? É, exatamente. A gente começou quebrando algumas coisinhas. Eu integrei primeiro a varanda, a sala, e depois eu não queria fazer a modificação padrão de apartamento pequeno, que é construir uma bancada americana integrando os ambientes, sala e cozinha. Eu quis fazer algo diferente. Então, pra poder aproveitar mais o espaço, colocar um sofá muito maior, pra ficar mais confortável. Geralmente, em apartamento compacto, aqui, assim, teria uma mesa, né, de jantar, café da manhã, almoço, pras refeições. Mas não, a mesa foi parar na varanda, né? Varanda. É um apartamento de uma jovem, executiva, solteira. Então, a gente pôde colocar uma mesa lá na varanda, que era uma varanda pequena, mas que cabe à moradora e alguns convidados. E você levou pra aquele ambiente, né, que antes era varanda, todo o tratamento mesmo de uma sala de jantar, né? A gente vê o teto, né, a forma que ele foi rebaixado, a iluminação foi trabalhada. Isso, tem o tradicional pendente, um paisagismozinho próximo, né? Aqui nessa parte da sala de estar, né, a gente vê que ficou realmente, assim, espaçosa, que era o que você queria pra colocar esse sofá super confortável também. Uma outra vantagem desse sofá é que ele elimina o uso de mesas laterais. E ele tem uma proposta super moderna, arrojada, que ele já vem com esse espaço que seria de uma mesa lateral. Um dos artifícios que eu usei pra integrar os ambientes e deixar de uma forma leve foi o uso de cobogol. Ele dá uma sensação de eu vejo e eu não vejo ao mesmo tempo. E ele deixa o ambiente muito mais leve. A gente aproveita a luz natural também. Nesse outro cantinho aqui da sala de estar, você também aproveitou de forma que não prejudicasse a circulação. Como eu alterei o projeto da cozinha, fazendo uma bancada integrada e fazendo a área de serviço também integrada com máquina e tanque, eu tinha que criar um armário pra guardar o material de limpeza. Então eu criei um móvel aqui na sala que tinha uma estética bacana e que onde eu pudesse guardar, onde a moradora pudesse guardar o material dela de limpeza. Sabrina, essa sensação de conforto, né? Eu até abri a matéria falando, destacando isso, embora seja compacto, mas a gente sente assim, o aconchego. Quais são os elementos que você trabalhou que provocam essa sensação? Então, tudo que nos remete à natureza, que é de onde viemos, da terra, ele traz esse conforto. Então, elementos verdes, amadeirados, uma luz que remete à luz do sol, tudo traz esse conforto, esse acolhimento que é da nossa espécie humana. Além disso, o tapete, ele é feito de forma artesanal, as cores que eu usei são cores mais aconchegantes. Isso tudo faz com que quem frequente a sala se sinta acolhido. Sabrina vai contar um pouquinho pra gente da proposta do banheiro, que foram, assim, pequenas interferências, mas que trouxeram um grande resultado, mudou completamente aquela coisa de banheiro padrão entregue pela construtora. Eu abri um nicho, você troca a cerâmica só daquela parede, coloca uma iluminação bem legal, aí fica funcional e fica bacana. você vai e troca a bancada da pia pra poder ter uma composição legal. E fala pra gente agora sobre a suíte, né, dessa jovem que a gente vê que todo o aconchego ali, assim, literalmente reina, né? Eu priorizei o conforto, né, e tentei adequar um espaço pequeno. O papel de parede em si, ele já te traz um conforto. As cores, novamente, eu trabalhei com um tonzinho um pouco mais fechado, né, pra dar esse descanso. E o aproveitamento do espaço fez com que eu criasse aquele mobiliário em L e pra isso eu retirei a porta do banheiro e integrei a porta à própria marcenaria. Você conseguiu também criar nichos, né, na parede que trouxeram todo o charme também pro espaço? Então, a gente tinha uma coluna ali, então eu fiz uma extensão de gesso e criei uns nichos. Era um problema e se tornou um charme. Parabéns, viu, que realmente o resultado ficou muito aconchegante, muito gostoso e diferenciado. Tá bom, obrigada. Que bacana, né, essa proposta de sair totalmente do convencional. A mesa de jantar foi pra varanda, assim o estar pode ser mais bem explorado. Quem sabe essa é uma grande solução pra você fazer aí na sua casa. essa é a proposta do programa Imóveis em Foco. Levar até você ideias de decoração pra deixar a sua casa cada vez mais bonita, mais bem aproveitada, mais charmosa e, é claro, com a sua cara, com a sua identidade. E é com toda essa inspiração que a gente encerra o Imóveis em Foco desta semana. Lembrando que nós temos uma reprise aos domingos, às nove e meia da manhã e também na quarta-feira, às onze horas. Então, até lá com muito mais novidades pra você e, é claro, pra sua casa. Tchau! 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 Tchau!